E tá ok, tá gostado, tão já gatudão Um vez que vem, outra vez, senta pro chefão Só boquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever, vai Então, toma, 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 toma Eu bora, fiz ae, hoje a noite é de fazer Faz o que quiser fazer, pode subir e descer No pop, faz assim, vem nimi, nimi, nimi E hoje eu tô facinho, e hoje eu tô facinho Então, toma, vai Toma, 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 Vem que vem, outra vez cê tá com chevrão Só maquina de biquíni, tamanho a pressão Tava querendo rever, mudança mais Então, segura a linha, segura a linha Toma, 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 toma O bola é, brisa é, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode subir e descer No top, faz assim, vem de mim, de mim, de mim E se eu tô fazer, e se eu tô lá então vai Toma, 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 Toma Esse é o sucesso da banda Ganhar essa multidão, meu povo Meu parceiro é o João Fernando Então, toma, toma, toma 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 Toma Toma, 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 toma